Você apareceu na minha vida quando eu não te esperava Com seu primeiro abraço recebi o sinal da certeza Que o seu coração carigava pra mim Era uma benção, tinha que ser assim E teu vestido branco vem comigo pro alto Amor, chora, pula, nosso dia já chegou Eu vou mostrar ao mundo que eu sou feliz Agora tem certeza que o nosso divino Colocou-nos frente a frente com algum propósito E a criola pequena é sem nós, não chora Que tudo vai passar Meu criolo é da cena É sem mim, não chora Que tudo vai passar A verdade é que eu já não sinto mais medo Que tu não sejas o perfeito O mundo sempre nos vai julgar Porque não estão no nosso lugar São nós os dois sabemos o que sentimos São nós os dois sabemos o que queremos Mas eu sei que tu vais cuidar de mim E eu vou cuidar de ti Deixa as bocas falarem Agora tem certeza que eu não sou devido Colocou-nos frente a frente com algum propósito Meu criolo é da cena Pensa em mim, não chora Que tudo vai passar E a criola pequena Pensa em nós, não chora Que tudo vai passar Agora tem certeza que eu não sou devido Colocou-nos frente a frente com algum propósito E a criola pequena é sem nós, não chora Que tudo vai passar Meu criolo é da cena Pensa em mim, não chora Que tudo vai passar E a criola pequena Pensa em nós, não chora Que tudo vai passar E a criola pequena é da cena E a criola pequena é da cena E a criola pequena é da cena